O pulgão do sorgo tem se tornado um desafio para os produtores rurais que apostaram na cultura da safrinha. A plaga se desenvolve com muita rapidez e pode causar grandes prejuízos. A infestação começa com algumas fileiras, mas em pouco tempo pode cobrir grande parte da área foliar. O pulgão do sorgo se alimenta principalmente do lado inferior da planta. A partir da safra 2018-19, esse pulgão, o melanaf sorgo, começou a trazer problemas para a cultura do sorgo. Inicialmente a gente achava que era um biótipo do pulgão da cana-de-açúcar, que é o melanaf sacari, que tinha se adaptado a se alimentar do sorgo. A partir de 2022, com a análise molecular, conseguiu diferenciar que é uma espécie nova. Então é uma espécie diferente da cana-de-açúcar. Então é o pulgão do sorgo atualmente, melanaf sorgo. E desde então ele é a principal praga-chave que a gente fala da cultura do sorgo. O manejo de controle tem que começar logo no início. Por isso, o monitoramento na lavoura precisa ser intensificado. O período de desenvolvimento, que é quando o pulgão nasce, até a fase adulta, é de apenas sete dias em média. As colônias são formadas com muita rapidez. Por isso, sem o manejo imediato, os prejuízos aumentam a cada dia. Inicialmente, ele começa a colonizar as primeiras folhas, as folhas do bacheiro. Isso ocorre, geralmente, na troca do estágio vegetativo para o reprodutivo. É onde começa a aparecer mais frequente esse pulgão. E a partir daí, ele coloniza a planta toda, até na formação, até finalizar o enchimento de grãos. Então, durante todo esse período, o produtor deve fazer esse monitoramento. E existe também o pulgão do milho, que também ataca o sorgo. Mais especificamente, no início do desenvolvimento do sorgo, a planta pequena, dentro do cartucho, é um pulgão mais escuro. A gente tem menos problemas com ele na fase inicial do sorgo. E o pulgão melanaf-sorgue, ele vai começar a aparecer um pouco depois. E ele tem essa coloração bege amarelada, que vai diferenciar essas duas espécies. Esse é o mais danoso. O do milho, que é o mais escuro, ele também vai causar problemas lá na panícula, depois do enchimento de grãos, junto com o pulgão do sorgo melanaf-sorgue. Eles colonizam aqui toda a panícula, eles soltam aquela excreção açucarada, né, secreção, que forma uma mela e dificulta, inclusive, a colheita mecanizada. No Centro Tecnológico da Comigo, todos os anos são realizados experimentos para trazer manejos cada vez mais eficientes para o controle do pulgão do sorgo. Tem uma sugestão da própria Embrapa de dividir a planta em cinco extratos diferentes em altura. Então, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%. Nota de 1 a 5. E aqui no CTC da Comigo, a gente fez pesquisas avaliando o quanto que a gente perde de produtividade se a gente esperar passar essas fases de colonização da praga na planta de sorgo. Então, a gente fez aplicação com 0, 20, 40, 60, 80 e 100% de infestação. O que a gente observou? A gente deve fazer o controle bem no início, bem com os 20% de infestação, que seria a colonização dessa primeira, no máximo segunda folha. Então, com essas primeiras colônias aparecendo aqui, já é o momento de fazer a aplicação. Então, se a gente esperar passar para 40% em diante, a gente já tem perdas de produtividade. Então, fazendo essa primeira aplicação nesse time e monitorando no decorrer do ciclo até no final da colheita, quando essas colônias começarem a aparecer novamente, entrar com a aplicação. Em média, o produtor tem feito quatro aplicações, às vezes cinco, em determinadas situações, em alguns anos, até seis aplicações para o controle desse pulgão. Por ser uma praga relativamente nova na cultura do sorgo, o desafio do produtor tem sido encontrar produtos para esse manejo. Um detalhe importante, como é uma praga recém no sorgo, e o sorgo ainda carece de produtos registrados, seja herbicida, fungicida, inseticidas, não tem produtos registrados especificamente para essa espécie de pulgão. A alternativa do produtor é utilizar produtos que têm registro para outros insetos, lagarta do cartucho, barriga verde, que sim, podem ser aplicados no sorgo, e vai controlar o pulgão. Então, cabe ao produtor ter um alinhamento junto ali com o seu técnico para esses detalhes de time e de produtos a serem utilizados que têm registro para a cultura. Obrigado.